Se liga só! Nesse vídeo eu quero mostrar um segredinho que a gente faz no período de incubação das toras, que é quando elas vão passar um período até o cogumelo, todo o micélio se alastrar pelas toras e a gente começar a ter o período da frutificação, que é o que? Aqui ela está com a luna assim por cima das toras, a gente já fez um outro vídeo mostrando todas as toras empilhadas aqui, eu terminei de fazer todo o processo de incubação, de inoculação, quer dizer, e aí a gente põe elas numa linha única, beleza? E aí elas ficam um mês assim, e após esse um mês a gente vem para o formato de fogueira de São João, exatamente isso, esse que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque daí ele precisa ventilar, mas ela só pode ficar um mês nesse formato, que é para ela trazer o microclima de quando estava dentro das cavilhas. Se vocês verem em outros vídeos que eu apresento, os inóculos, as cavilhas, vocês veem que elas estão dentro de um saquinho. E quando a gente põe a lona, logo após a ter feito o processo de furação e martelar as cavilhas dentro das toras, você traz a lembrança desse microclima. E geralmente todo fungo, quando você vai para o processo de incubação, você põe ele num armário escurinho, numa estufa escura, para que ele possa correr o seu micélio ali. E você cria mais ou menos isso com a lona em cima. Há pessoas que vão dizer, não, essa técnica não é interessante. Mas isso foi uma observação de forma empírica que eu tive e que vi que dá resultado. Só que você tem que ter cuidado, você precisa estar olhando uma vez por semana para que não haja ações de outros contaminantes. Essa é uma técnica para quem tem tempo para olhar ali pelo menos uma, duas vezes por semana. Se não, caso você não tenha, aí eu recomendo você fazer o formato da fogueira, como está aqui, vocês estão vendo. Beleza? Então essa é a dica desse vídeo, espero que tenha te auxiliado na sua jornada e o sol aqui dando essa luz na cabeça. Compartilha já com um amigo que você saiba que goste desse assunto, para que a gente possa desenvolver mais pessoas no cultivo de cogumelos. Beleza? 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 Legenda por Sônia Ruberti